Depois de dois dias de buscas, bombeiros militares encontraram hoje pela manhã o corpo do adolescente que se afogou no rio Matipó. Lucas Eduardo Martins Rosa tinha 15 anos. De acordo com os militares, as buscas foram realizadas em pontos de bambuzais, remansos, formações rochosas e a barragem da usina do rio Matipó. O adolescente foi visto por populares em um bambuzal a um quilômetro do local do afogamento. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. O corpo de Lucas foi encaminhado para o IML de Manhuaçu. As causas do afogamento ainda estão sendo investigadas. O que se sabe até agora é que cinco jovens, entre eles a vítima, estavam nadando próxima à entrada da cidade. A profundidade varia entre três e cinco metros onde eles nadavam.